Vozes vieram velozes, vieram vozeirar, vozes valentes vieram, vieram vibrantes, vieram e virão, voarão volumosas, vorazes, essas vozes vieram contar, cantarolando, cambaleando com a cara corada, vieram em coro, corajosas, camaradas, essas vozes vieram vibrantes, valentes vieram em coro constante, vieram me contar, vieram te contar que tu és vida, vida, vida nossa, nossa vida, 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 vida. Estas duas pessoas aqui são as mais bonitas, amigas e caras pessoas que eu nunca encontrei em minha vida, e isso é verdade. O amor é real, e isso é verdade, e o que é tudo isso é, tudo que estamos fazendo agora, a família, a família, a família, a família, a família, a minha filha, a minha filha, que nunca houve um ano antes, eles todos vêm aqui no nome de amor, e nada mais vai ever beat amor. So, that's the way that I see them, that's the phrase for me, they love each other and they make no apologies. there is no such a thing as love, just proof of love. people practicing it off. This is amazing because I'm not from here and moving here and being able to become friends with these two people I'm so grateful I'm so happy I love you two so much I've been a witness of your true love and I'm very happy to be part of this authentic story You are very powerful people We are all benefiting from this union You've been helping all of us With your kindness, with your love, with your words, with your direction You are a force of good And it's an honor to be your friend And be part of this story Thank you all for coming And all I have to say Let's freaking party tonight Thank you O que é isso? 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 O que é isso?